Música Olá pessoal, lembra daquele minuto beleza que a gente fez com maquiagem pro dia? Pois hoje nós vamos transformar aquela maquiagem em uma maquiagem pra noite. Vamos conferir com o Matias? Música Pra essa make da noite a gente vai estar usando o batom 08. Agora a gente vai transformar essa make do dia pra uma make da noite. Vamos trabalhar com um tom de bronze e um preto. Vamos começar com uma marcação de côncavo de novo, com um bronze ou marrom. Da mesma forma que nós procedemos na primeira aplicação. Agora o preto que é o coringa de toda a make. Deixando os olhos bem marcados. Música E aí pessoal, gostaram das nossas dicas? Dicas de maquiagem? Então não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Visite a nossa loja e nos acompanhe no próximo programa. Música 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 Música